É, galera, nós conseguimos virar esse jogo aí, não vocês acreditam? Nós viramos essa partida, mano. Tava 3x0 pros caras, mano. 3x0 pros caras. Essa partida aqui, nossa, eu fiz uma jogada que foi um jogadaço, mano. Peguei essa moleque aqui, ó. Ela veio agora, eu peguei ela. Olha como é que ela dá tiro. Toma, safada. Mano, ela é terrível, essa verdinha aí é um perigo, mano. Caraca, nós viramos o jogo, ganhamos de 4x3, galera. Vocês acreditam? Ó, peguei essa verdinha. Tem outro, tem outro, hein? Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Ó, vem outro, ó. Vem de bocão, ó. Tomou, tomou. Ih, na minha escosta. Toma, safado. Respeita o jogador do freefly, mano. Cara, safado, rapaz. Pegou pela escosta. Vem, vem de bocão. Toma, safadinha. Respeita, querendo sobreviver lá. Tá querendo... Respeita o jogador de freefly, mano. Nois.